A pergunta do dia hoje é o seguinte Gabigol renovando ou atacante misterioso? Atacante misterioso Eu prefiro o Gabigol Por tudo que ele fez pela gente Pelo título que ele nos deu E eu sou o Gabigol até o final Não, Gabigol sempre Sempre ele Eu tô triste que o Gabigol hoje não vai jogar Tô muito triste Diretoria, Gabigol, pelo amor de Deus Como é que é, cara? Tá maluco? Porque o Gabigol sempre tá maluco Gabigol, filho Bicampeão da Libertadores, cara Não tenho que discutir Ah, porque eu sei o que Como é que eu vou oferecer um ano pro cara, irmão? Ninguém vai... O cara quebra a perna aí Acabou a carreira dele? E saí estão de brincadeira, pô Oferecer um ano pro cara Bora, Gabigol na V, irmão Atacante misterioso Atacante misterioso Não, já foi, já O Gabigol já foi Tem que ralar Atacante misterioso Já foi, já foi, já Maravilha Já foi Quer mandar um recado pra alguém Aproveitar o Flavoz Qualquer pessoa que vai ficar registrada aqui Pô, vamos torcer aí, né, família Muita fofoca aí Pouca torcida Vamos torcer, né Isso aí, mano Tem que torcer Que esse ano é tudo nosso Com o Tite esquece Se a torcida vier junto Fizer a parte dela Aí não tem pra ninguém Valeu Obrigado